Sopa desintoxicante, uma cenoura picadinha em cubinhos, um chuchu descascado e picado em cubinhos, tudo em cubinhos, tá? Meio nabo picado em cubinhos, meia abóbora cabutiá em cubinhos, aqui vai ser muito relativo, existem abóboras desse tamanho, existe uma abóbora pequena, a gente tá falando de uma abóbora tamanho normal, tá? Duas xícaras de vagem picada, uma cebola e meia picada, um talo de salsão picado, manjericão fresquinho picado, salsinha e cebolinha a gosto, sal a gosto, tá? Essa sopa, ela fica muito boa também, aí eu já tô falando, nós vamos sair do que é um caldo desintoxicante e aproveitar ele pra fazer uma outra sopa, tá? Essa sopa fica muito boa, se você acrescenta uma batata na hora de cozinhar, e lembra daqueles ervilha e milho congelados? Eu coloco ervilha e milho já no finalzinho e ela fica uma sopa meio grossinha, e eu gosto de bater um pouquinho no liquidificador, eu só bato um pouquinho, só pra dar um caldinho, junto com essa meia cebola que eu deixo separada, sempre eu uso a meia cebola. Normalmente, eu tiro a salsinha cebolinha e coloco só o manjericão na hora de bater a sopa, isso pra fazer uma sopa de legumes, tá? Nós estamos pegando a mesma base da sopa desintoxicante, agregando uma batata na hora de cozinhar, e depois na hora que nós vamos bater com as outras sopas, a gente só vai bater uma porção delas, e depois que você bater e colocou de novo junto, aí você acrescenta o milho e ervilha pra gente não bater eles no liquidificador junto, quando você bate no liquidificador, você bate o manjericão junto também. Fica uma delícia, é uma sopa muito gostosa e nós aqui chamamos ela de minestrone, mas você pode pôr o nome que você quiser, é uma sopa de legumes muito gostosa, tá? Então vamos lá, de novo eu vou falar, a gente cozinha tudo e deixa reservado um pouquinho a meia cebola, depois nós vamos retirar um pouquinho e bater com essa meia cebola, tá bom? Vocês percebem que ele não tem nenhuma textura? Ele fica líquido, líquido, por isso que nós vamos fazer aquele macetinho de dar uma batidinha só numa parte da sopa, tá? Tá? Uma partezinha só. Nós vamos colocar meia cebola. E eu vou colocar só o manjericão, tudo bem? Não vai colocar a salsinha e a cebolinha, a não ser que vocês queiram na hora de comer. O salsão já foi cozido, gente. Não vai competir com o manjericão? Não porque ele cozido ele tem um outro sabor. O salsão você vai sentir o sabor. Outra coisa que você falou, tá bem legal. Essa combinação de salsão com manjericão, junto com os legumes, é uma boa combinação. Eu também tenho problema com o sabor de salsão. Com o manjericão, ele dá uma combinação muito bacana. Você vai experimentar, você vai ver. É uma... O salsão... Então, eu ia falar isso. Minha mãe fazia, quando nós éramos pequenos, um suco que era cenoura, beterraba e salsão. E eu enjoei do sabor de salsão. Dos outros sabores, eu não enjoo, porque eu adoro suco de cenoura e suco de beterraba. Mas de salsão, ele tem um sabor muito forte. E menos ainda para tomar num suco, né? Não sei como você sentiu o suco hoje de manhã de salsão. Mas tudo bem. É? Colocar um pouquinho de azeite. Nós vamos bater ele. É só mesmo para dar. Olha, nós vamos fazer a diferencinha, tá vendo? A diferença entre a sopa que estava bem líquida e ele deu um cadinho mais grosso e uma outra carinha. Ele fica muito mais apetitoso, entendeu? E é a mesma sopa. Depois vocês vão experimentar e vocês vão ver. É uma sopa emagrecedora mesmo e desintoxicante. Essa daqui sim dá para você guardar na geladeira e você ir tomando, tá? Não substituam refeições. Isso daqui pode ser, por exemplo, uma refeição da noite. Mas vocês podem ver que ela não tem proteína nenhuma. Ela é só regulador, entendeu? Então, é para fazer alguma coisa. Nós aqui usamos como desintoxicante mesmo. Junto com a dieta do suco, que também. A sopa sim. Mas a não ser que você esteja na dieta desintoxicante e que você está só tomando fruta como a gente faz aqui. Ah, então é isso que eu estou perguntando. Isso. Se você estiver fazendo só assim, pode porque você está fazendo uma dieta só para isso, entendeu? Mas assim, não substituam refeições. Você só está fazendo uma limpeza no teu corpo. Por isso que eu coloquei o nome de caldo desintoxicante. Porque ela é só para tratamento mesmo, tá? Esse daqui já está pronto. É só esquentar. E assim, não substituam refeições.